Tô querendo reivindicar A tua sentada no meu colo devagar Eu sonho sou bem depois do galopo É esse que tu gosta, é esse que tu gosta Ah, oh, eu tô querendo reivindicar E após participar do TVZ Pedro Sampaio e Gilete foram até o camarim Para gravar um Tik Tok Gilete arrasou na nova música de Pedro Sampaio E fez uma coreografia bem sincronizada com o DJ Os dois exprimos assuntos mais comentados do Twitter Após a participação do DJ no TVZ junto com Gilete Após o programa ser bem divertido Deixe aqui abaixo nos comentários Se vocês assistiram o programa de hoje O que vocês acharam Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like